Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês mais uma receitinha para o crescimento dos cabelos. É uma receitinha super fácil que serve pra diminuir a queda dos fios e também acelerar o crescimento. Essa receita é muito rica em antioxidantes, vitaminas, minerais que fazem muito bem para o couro cabeludo. Então não se esqueçam de clicar no joinha que é muito importante pro canal e vem comigo pro passo a passo. E o primeiro ingrediente que vocês vão precisar é do alecrim. Pode ser o alecrim fresco ou o alecrim seco, tá bom? Eu vou usar o alecrim seco mesmo. O alecrim é um anti-inflamatório natural, ele ajuda a desobstruir os folículos capilares e estimula muito a circulação sanguínea do couro cabeludo. Ele ajuda muito no combate da queda e estimula o crescimento de novos fios. E o segundo ingrediente é a cenoura. Vocês vão precisar de meia cenoura sem casca picada. A cenoura, gente, é riquíssima em vitaminas e uma delas é a vitamina A, que é responsável pelo crescimento saudável dos cabelos. E agora vocês podem acrescentar 100ml de água filtrada e bater os ingredientes no liquidificador até virar um suco. Bom, depois de ter passado os ingredientes no liquidificador, agora é só coar. Passe o líquido para um borrifador ou um spray pra te ajudar na aplicação. Pra finalizar e potencializar essa receita, adicione uma colher de sobremesa de óleo de rícino, que é um poderoso também para ajudar no crescimento dos fios. Se não tiver óleo de rícino, pode ser um outro óleo vegetal. A aplicação é no couro cabeludo seco mesmo, antes de lavar com o shampoo. E antes de começar com a aplicação, agite bem a receita. Borrife por todo o seu couro cabeludo e faça uma massagem com movimentos circulares com as pontas dos dedos. Aguarde uma hora pra que todas as propriedades da receita sejam absorvidas pelo seu couro cabeludo. Depois desse tempo é só lavar com shampoo e condicionar ou hidratar os seus cabelos. Essa receita pode ser feita e aplicada todos os dias. Quem quiser pode conservar na geladeira, dura até 4 dias. Lembre-se também de fazer o teste de alergia. Aplique um pouco da receita no seu antebraço ou atrás da orelha. Se surgir alguma irritação, não use a receita. E é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha que é mega importante. Também compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais com as suas amigas. Me sigam no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!